Abertura Bom, isso foi há muitos anos. Em 1997, nas funções que eu tinha, eu fui encarregado de criar condições para que as autoridades políticas portuguesas tivessem acesso a conversas com o comandante Xanana, que estava preso em Sipinanga, como nós sabemos. Bom, isso era uma tarefa complexa, mas tive a sorte de conhecer, então, um jovem, como eu também era bastante mais jovem, o atual comandante do Naciano Gomes, que tinha sido militar português, tinha feito a tropa nos comandos, porque o pai dele foi sargento do exército português e que estava em Lisboa e que veio ter comigo, através do antigo comandante dele no regimento de comandos, a perguntar se havia possibilidades de fazermos qualquer coisa para ajudar a resistência. Sim, sim. E eu lancei-lhe um desafio que foi introduzir um telemóvel em Sipinanga. Ah, sim. E foi assim que começou e, de facto, passado algum tempo, cerca de um mês, o telemóvel que eu lhe tinha entregue chegou às mãos do comandante Xanana Guzmão e, a partir daí, estabeleceu-se um regime de contactos normais entre o comandante Xanana Guzmão e o então ministro dos negócios estrangeiros portugueses, o doutor Jaime Gama. Sim. Porque, nessa altura, estavam a ocorrer conversações nas Nações Unidas, já tendentes a encontrar-se uma solução política para Timor. Sim. Depois disso, também com o comandante Xanana Guzmão, criámos, fornecemos um conjunto de telefones de satélite que foram entregues às pessoas que eram os comandantes das regiões militares, ou o atual Primeiro-Ministro, ou o comandante Coni Xanana, ou o general Sabica, ou o general Falur, que ficaram com a rede de telefones de satélite que lhes permitia passar mensagens imediatamente. E, portanto, isso foi um projeto concebido entre o serviço onde eu trabalhava, na altura, e a resistência através do comandante Nassiane Gomes. E foi assim que eu fui criando algumas condições para que, pelo menos do ponto de vista da coordenação interna, mas também da coordenação política com Portugal, porque nessa altura Portugal ainda era a potência administrante de Timor, as coisas fluíssem mais facilmente e houvesse uma possibilidade de fazer passar internacionalmente as mensagens políticas que a resistência na altura pretendia passar. Talvez naquele momento o senhor alembrante também tem, portanto, um código da resistência. Talvez tenha... Eu vou-lhe contar. A primeira vez, quando eu entreguei o telemóvel ao comandante do Nassiano, eu disse-lhe, olha, ao comandante do Nassiano, ele, na altura, vivia na Austrália, ele tinha lá uma profissão, e disse-lhe que o comandante de Xanana, quando me ligasse, devia apresentar-se como Alberto, porque eu era o José Rio. E foi assim que, durante muitos anos, eu fui conhecido na resistência pelo doutor José Rio. Aliás, quando, muitos anos mais tarde, eu depois, em 1999, em maio, março, de 1999, deixei de ter as funções ligadas a essa atividade e passei, regressei à Marinha, e depois assisti com grande satisfação aos resultados do referendo, mas depois, durante anos, não vi o comandante do Nassiano Gomes. Até que, uns anos mais tarde, um oficial português que já estava aqui na cooperação militar, um fuzileiro português, me ligou a dizer que o comandante do Nassiano ia a Lisboa e que ele achava que ele devia falar comigo. E eu disse, olha, eu até conheço o comandante do Nassiano Gomes e sei bem quem é o Pedro Clamar Fuick. Mas ele não disse nada ao do Nassiano. E o do Nassiano, quando me liga, está em Lisboa, e ligou-me para marcar o encontro. Ele reconheceu a minha voz, muitos anos depois, reconheceu a minha voz e disse, ah, mas o senhor comandante é o doutor José Rio. E depois encontrámos-nos e reatámos a nossa amizade e a colaboração. Depois de 20 anos, seu Almirante, o que o senhor pensa dos progressos que tinham sido tidos nestes 20 anos, como ponto de vista, ou da perspectiva de segurança e defesa de segurança? Ponto de vista, os progressos têm sido de 20 anos depois? Olha, são extraordinários. Quero lhe dizer que são extraordinários na medida em que, com todas as dificuldades que o país teve, veja, 24 anos de guerra, com gravíssimos problemas, morreram milhares e milhares de timorenses. Depois, transformar as falintil naquilo que hoje existe, que são as forças de defesa do Timor-Leste, é um trabalho, Hérculo, que de grande sucesso, na medida em que hoje vemos que Timor tem umas forças armadas estruturadas, com gente bem formada, oficiais, que eu conheço muitos, porque ao longo desta minha ligação com Timor, tenho lidado com muitos oficiais timorenses, e também da PMTL, não tão proximamente, mas, porque evidentemente, sendo eu militar, lido mais com as FFDTL, mas aquilo que eu tenho verificado é que eu encontro jovens muito promissores, bem formados, gente que sabe fazer as coisas, enquadrados por um conjunto de militares de profunda valia e de conhecimento e de profundo prestígio, que são os antigos combatentes. Veja que essa situação em que se tem vindo a construir um conjunto de oficiais da nova geração e que beneficiam da experiência, do saber, do aconselhamento e do enquadramento dos oficiais mais velhos, tem sido isso que tem permitido edificar umas forças armadas de Timor-Leste com grande credibilidade e competência. Sim. Como amigo de Timor-Leste, portanto, qual o seu ponto de vista sobre, portanto, a definição da fronteira marítima do Nordeste com a Austrália? Olha, Timor-Leste, depois da Independência, tem tido um conjunto de desafios extraordinários. Sim. Esse, o desafio da recuperação da soberania de Timor-Leste no mar, tem sido por ventura das coisas que eu acompanho com mais atenção, até porque sou oficial de Marinha e nas minhas intervenções em Timor, regularmente desde 2014, tenho-me convidado para fazer palestras sobre essa problemática e aquilo que eu lhe posso dizer é que os resultados que têm vindo a ser trabalhados desde logo na Independência, porque, como sabe, este acordo que vai, tudo indica, ser assinado agora no dia 30, é resultado de um corolário de tarefas que vários governos têm feito. Evidentemente que este acordo tem um significado muito relevante, porque ele confere a Timor-Leste a definição da fronteira marítima naquilo que era conhecido como o Timor-Gap, porque em 1973, quando foram renegociadas as fronteiras entre Portugal e entre a Austrália e entre a Indonésia, Portugal não aceitou aquilo que a Indonésia aceitou. Sim, sim. E porquê? Porque em 1973 já se percebia nas Nações Unidas que a Convenção de 1958 sobre o Direito do Mar ia ser revista e, portanto, que se ia passar de uma linha que era o mar territorial para aquilo que era a definição das fronteiras pela linha da mediania. E isso foi, sem dúvida nenhuma, um grande resultado que se conseguiu por uma ação diplomática, mas muito bem fundamentada no Direito e muito bem liderada pelo Comandante Xanana Guzmão, que é mais um... Para mim, como pessoa que tem uma paixão grande por este país e uma grande amizade, eu acho que é mais uma grande vitória em democracia e com o direito do Timor-Leste e dos timorenses, liderados pelo seu... Sim, sim. E talvez do ponto de vista do Sr. Almirante, o desenvolvimento da democracia aqui em Timor. Sabe que, tal como aconteceu em Portugal em 1975, Portugal quando teve a Revolução no 25 de Abril em 1974, Portugal também não se transformou imediatamente numa democracia. A democracia constrói-se todos os dias, por uma atitude responsável de todos os cidadãos. Sim. Evidentemente que é preciso um enquadramento legal adequado que também foi sendo construído em Portugal e veja que em Portugal só houve normalidade constitucional, embora nós tenhamos uma Constituição de 1976, só em 1982 é que Portugal entrou na normalidade constitucional daquilo que são as democracias ocidentais. Sim, sim. Mas a democracia não é só a Constituição, não são só as leis. É também... São as vivências das pessoas. São os atos de cidadania dos... Nesse caso eu estava a falar dos portugueses. E, portanto, a democracia é uma luta permanente. E aquilo que eu verifico é, tal como em Portugal, um aprofundamento constante. Na medida em que cada vez se vê mais gente com acesso à educação, com acesso à saúde. A mim dá-me um gosto... Olha, ainda ontem estive a fazer uma conferência para jovens estudantes. Fiz uma pequena intervenção para jovens estudantes da Universidade de Dili, que estavam no Instituto de Defesa Nacional. E isso... E isso é uma prova da vivacidade da construção democrática do Estado timorense. Qual o seu interesse de recuperar atualmente os monumentos dos mártires da Segunda Guerra Mundial? Especialmente em Aileu. Não será só em Aileu. Aileu foi a primeira experiência. Porquê? Porque o ano passado, numa visita que fiz, passei junto ao monumento e vi que o monumento estava a precisar de obras. Sim, sim. E eu não conhecia. Entrei e explicaram-me o que era aquele monumento. Sim, sim. Porque já não se conseguia sequer identificar os nomes nas campas. Vi sequer o monumento do tempo português. E depois eu fiquei muito sensibilizado com isso. Sim. E regressei a Portugal e pensei como é que poderia reabilitar aquele documento. E depois, em conversa com o General Lerre, meu amigo, eu partilhei com ele este meu gosto e ele rapidamente me disse que me ia apoiar. Sim. com um grande espírito de solidariedade e de amizade e de camaradagem, o Sr. General Lerre atribuiu a um plutão de engenharia das FDTL o trabalho de recuperação do monumento. Sim, sim. Nós, em Portugal, o que é que fizemos? Contribuímos financeiramente. Mas todo o trabalho foi feito, o magnífico trabalho foi feito pela tropa timorense, está exemplar. E qual é o objetivo? É um objetivo que é partilhado por mim e pelo General Lerre. Sim, sim. A responsabilidade dos chefes militares é honrarem a memória de todos aqueles que se sacrificaram no cumprimento do seu dever militar. E sabe que isso é uma coisa que nós, chefes militares, temos a responsabilidade de não deixar apagar a memória desses militares que se sacrificaram. Evidentemente que há mais monumentos em Timor, eu até tenho aqui uma pequena lista e vou a este livro, que me foi hoje emprestado, e estamos a pensar, a reabilitar, eu vou falar, já falei com o Sr. Primeiro Ministro, que se mostrou bastante entusiasmado, mas estamos a pensar recuperar também o monumento de Taibesi, aqui em Nile, o monumento de Dom Aleixo Corte Real, os heróis de La Cluta, o do governador José Celestino da Silva, que também se opôs à invasão japonesa, aos mártires de Likiçá e também outros túmulos em Maliana, Liomara, Remécio, o do Liurai de Dom José Nunes de Malbara e do Dom Supriano Gonçalves. São os monumentos... Mas que vão, portanto, recuperar. Exato, heróis timorenses que, na altura, se opuseram à invasão japonesa e, portanto, eles sacrificaram-se por Portugal e Portugal não se pode esquecer deles. Sobretudo o chefe das Forças Armadas portuguesas. Talvez por último, Sr. Almirante. Tanto como militar e como amigo timorense, tanto... Qual é o seu ponto de vista, a liderança do Comandante Xanana, antes e agora? Olha, eu, em 2014, o Comandante Xanana recebeu um doutoramento honoris causa da minha universidade. E fui eu que fui o padrinho do Comandante Xanana no doutoramento e que fiz o elogio académico dele, porque ele tem um doutoramento em Ciência Política, que também é o meu doutoramento. E, de maneira que eu tive a oportunidade de estudar a vida do Comandante Xanana, desde o momento em que foi aluno no seminário até que desempenhou os mais altos cargos políticos em Timor-Leste. E o Comandante Xanana tem, na sua vida, várias fases. Na sua vida ativa, a partir do momento em que há a invasão da Indonésia, ele é essencialmente um líder militar. Mas é também uma pessoa que consegue mobilizar a alma timorense contra a resistência. Mas, evidentemente, que à medida que vai tendo outras responsabilidades, ele vai evoluindo. E aquilo que eu provei foi que, em 2014, para a defesa do grau de doutor em Ciência Política, é que, na realidade, a partir do momento em que há a paz, o Comandante Xanana Guzmão é um grande líder político dos timorenses e assim continuará a ser. E, aliás, vê-se isso nos resultados que ele obteve na negociação da fronteira marítima, apesar de já não ter um cargo político propriamente ativo, porque eu lembro-me perfeitamente dele me dizer há uns anos atrás, bom, agora é os tempos da nova geração começar a assumir novas responsabilidades. E, portanto, ele não tem um cargo político ativo, mas, sem dúvida nenhuma, pelos atos patrióticos que ele e a sua geração realizaram e contribuíram para a independência deste país, ele é e continuará a ser uma figura de referência e que ficará para a história de timore, inequivocamente, ele, como os muitos outros líderes. Deixe-me só contar um pormenor curioso do Comandante Xanana Guzmão. Quando estava preso em Sipinang, ele falava quase todas as quartas-feiras com o Ministro Jaime Gama. E falava, era eu que estabelecia a ligação. E, de maneira, até o Ministro Jaime Gama chegar à sala, onde depois era a conversa e onde eu estava, eu falava com o Comandante Xanana Guzmão. E, já nessa altura, se via que ele se estava a preparar para futuras responsabilidades. Porque, das coisas que ele me pedia, eram livros de direito. Livros sobre direito que eu mandava comprar nas livrarias em Portugal e depois fazia chegar através da resistência, para ele se preparar para os cargos que tinha. E, portanto, ele e os líderes da sua geração são pessoas a quem timore ficará a dever a sua independência e que nunca mais esquecerá, certamente. Muito obrigado, Sr. Almirante, por hoje estar conosco aqui na Estúdio de Yemen. E agradeço a esta disponibilidade e nos encontramos na próxima edição. Obrigado e boa noite. Muito obrigado e boa noite.